Eu Estava Longe Estava Perdi Desacreditado Mas Jesus Me Achou Me Deu Um Abraço Desde Que Tira O Pé Da Gente Do Chão Do Chão Do Chão Do Chão Sou A Sua Casa Agora Ele É O Meu Amor Eu Me Lembro Muito Bem De Quando Eu Nem Era Seu E Hoje Não Existe Mais Imaginar A Minha Vida Sem Ti Sou Outra Pessoa Nem Parece Que Sou Eu É Jesus Vivendo Em Mim É A Sua Vida Produzindo A Minha Hoje Eu Sou Sua Vida Em Minha Vida Tenho Um Sorriso Lindo Nem Preciso Fingir Eu Carrego A Glória De Deus De Deus Eu Me Lembro Muito Bem De Quando Eu Nem Era Seu E Hoje E Hoje Não Existe Mais Imaginar A Minha Vida Sem Ti Sou Outra Pessoa Sim Nem Parece Que Sou Eu Eu É Jesus Vivendo Em Mim É Sua Vida Conduzindo A Minha Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh